Em Jaboticabau, a polícia militar prendeu uma mulher em flagrante por tráfico de drogas no bairro Nova Aparecida. Os agentes receberam uma denúncia anônima de que havia uma refinaria de drogas funcionando em um apartamento. No imóvel, a PM encontrou 13 quilos de maconha, além de cocaína, LSD e comprimidos de êxtase.